Fala pessoal, tudo bom gente? Tô de volta aí, eu mesmo Pedro Luiz aí do canal Caminho Certo. Já chegando aqui, muito bem aí ó, mandando um abração fortíssimo pra você que tá aí sempre prestigiando os meus vídeos. Beleza? Seja muito bem-vindo aí, seja muito bem-vinda a mais um modelo de casa em 3D. Olha só o charme dessa casa. Gente, eu tô aqui pra falar da casa da Maria Eliene. Isso mesmo, a Maria Eliene que tá em fase de construção, tem um terreno e vai aí construir uma casa pequena com seus dois quartos. Mas assim, uma casa muito fofa mesmo, uma casa super da hora. Tô aqui apresentando ela, mostrando frente a articulação de dentro da casa. Olha só que charme. A casa, por ser pequena, o tamanho da casa é 7x10 aproximadamente, a casa, tá bom gente? E ela tem aqui, separando os dois quartos, um jardim, tá? Aqui nessa ponta. Aqui nós temos um quarto menor no fundo, um WC social aqui. Aqui nós temos uma suíte de frente, olha que show. E aqui salicôzinha, nessa parte esquerda aqui, olha que charme. No fundo ali, o quintalzinho no fundo. E aqui a parte da frente, a casa com telha, gente, olha. Olha que charme. Telhado pra frente, no outro para os fundos. Eu botei esse detalhe aqui, o Eliene, Maria Eliene, tá? É só pra ter uma noção ali do telhado, tá bom? Que fica bonito, o telhado fica um telhado diferente. E aqui é a frente da casa, olha que charme. De acordo com aquele modelo que você mandou, ok? Chegando bem perto, tá? Mudando um pouquinho aí pra ficar diferente. Mas tá aqui, ó, varandinha de frente. O murinho lateral aqui, tá? Só pra ter ali as ventilações, tanto do banheiro, como do jardim ali, ó. E aqui o finalzinho do terreno, olha que bacana aqui dos fundos, ó. Ok? Deixa eu tirar aqui esse telhado, pra gente ver por dentro mais uma vez. Lembrando, gente, olha só. Meu e-mail fica na descrição, tá bom? Do vídeo. Caso você queira também transformar a sua planta baixa, mesmo feito aí a caneta. Feito por você mesmo aí. No 3D, pra você ter uma noção já de como fica a sua casa. Olha que fofa. A Maria Eliane fez isso, tá? Eu vou dar uma rolada por dentro com o vídeo. E nós vamos conferir junto aí mais detalhes dessa casa, porque ela ficou muito fofa mesmo. Aqui no caso, gente, olha. Ela com telhas, tá bom? Até mesmo a Maria Eliane, ó. Ela com telha. E eu trago ela com... Laje. Com a fachada mesma, caso você observa, com a fachada diferente, sendo com laje, tá bom? Aqui seria a frente. Eu acho que fica bem mais bacana, tá? Ela com laje. No caso, ela aqui, ela tá com telha e forro, ok? Ela tem forro de PVC branquinho por dentro, tá? No modelo liso. A gente coloca aqui uma ideia de como ficaria com laje e telhado, né? Na realidade, aqui ela tá com telhas e com laje. A não ser que você queira que tire a laje e deixe ela só com telhado. Mas aí ela tá com telhado e forrada, tá? Geralmente as pessoas colocam a telha e forram ela todinha pra ficar bacana. Vamos lá, então, dar uma passeada por dentro. Eu quero te mostrar mais detalhes por dentro pra você ver. Até mesmo você que tá aí em casa aí, ó. Quer se inspirar numa casinha pequena com seus dois quartos, sendo uma suíte bacana. Tá aqui um modelo legal pra você. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Ui E aí tem que terreno de 7 por 10 aproximadamente, eu creio que pode ser até mais, 7 por 12, tá? No caso aqui, ela vai construir com 7 por 10, ou seja, 3 metros e meio, tá? Para cada lado desse aqui, ó. No caso aqui, o quarto com 3,5 por 4, a suíte, né? Seria 2,5 por 1 em 30, 1 em 20 mais ou menos, tá bom? Só uma ideia. Aqui seria 90 a 1 metro, que é uma circulação, e no finalzinho, o jardim de inverno ali, ó. Separando os dois quartos. Esse quarto também seria um quarto 3 por 3,5, ok? Que é um quarto menor. O banheiro também seria esse, os 3 por 1 em 20, ok? Mesmo praticamente quase um tamanho desse. E aqui, outros 3,5 por 7 aproximadamente, assim, ó. 7 a 8, assim, ó. Sendo que a varandinha aqui na frente seria uma varanda bem pequena, de 1 metro e 20, tá? Totalizando aí 7 por 10, ou seja, 70 metros quadrados. Sem contar com essa área aqui no fundo, que seria uma areazinha de 1 metro a 1 metro e 20 também, onde tem ali a lavanderia. Viu aí, gente? Um abraço, tá? Lembrando, Maria Eliane, qualquer coisa, me fala, tá bom? Você me fala aí, que a gente viu que pode ser feito. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!